Cristiano Ronaldo é notícia, apenas por respirar, quando o assunto é futebol viraliza a notícia. Vamos aos fatos. Mas antes lhe pergunto. Você já é inscrito no canal? Se sim ative o sim para receber todas as notícias do CR7. Thomas Tuchel disse não a Cristiano Ronaldo depois que Ralf Hangnick lhe disse para ficar longe. O técnico do Chelsea, Thomas Tuchel, optou por não se aproximar de Cristiano Ronaldo depois de falar com o amigo e mentor Ralf Hangnick, que o alertou sobre trabalhar com a estrela do Manchester United. Cristiano Ronaldo poderia ter assinado com o Chelsea neste verão se Thomas Tuchel não tivesse sido aconselhado a se afastar dele pelo ex-técnico interino do Manchester United, Ralf Hangnick. O proprietário dos Blues, Todd Buell, estava muito interessado em trazer Ronaldo para Stanford Bridge como sua contratação de verão e até se encontrou com o agente do jogador Jorge Mendes para discutir um acordo. Afinal, quem é Ralf Hangnick? Ralf Hangnick é um treinador, dirigente esportivo e ex-futebolista alemão. Atualmente, é treinador da seleção da Áustria. Pronto é um bicudo que pegou o ranço do CR7 e fechou as portas para ele no Chelsea. Mas a medida foi vetada por Tuchel, que, segundo relatos, foi adiado depois de entrar em contato com o velho amigo Hangnick para perguntar como era trabalhar com Ronaldo. O aviso de Hangnick não deve surpreender, principalmente depois que o alemão, que treinou Ronaldo por seis meses na temporada passada, criticou a relutância do astro de Portugal impressionar logo após deixar Old Traford no final da temporada passada. Ele disse que Ronaldo não é um monstro que pressiona. Ele não é um jogador, mesmo quando era um jogador jovem, que estava chorando, gritando viva, o outro time tem a bola, onde podemos ganhar bolas. O aviso de Hangnick não deve surpreender, principalmente depois que o alemão, que treinou Ronaldo por seis meses na temporada passada, criticou a relutância do astro de Portugal impressionar logo após deixar Old Traford no final da temporada passada. Ronaldo esteve presente em todas as quatro primeiras partidas do United na Premier League, embora tenha feito apenas uma partida, a demolição por 4 a 0 nas mãos de Brentford. O ex-jogador do Real Madrid ainda está procurando uma mudança, especialmente depois de cair em desgraça com o técnico Eric Tenag, embora sem ofertas na mesa, e apenas alguns dias antes do fechamento da janela de transferências, Ronaldo pode ser forçado a ficar parado. Hangnick acreditado por ser um dos primeiros a defender o de Jim Pressing, uma abordagem tática moderna amplamente divulgada, onde as equipes pressionam seus oponentes de forma agressiva e metódica para recuperar a bola. Tuchel falou no passado sobre o quanto Hangnick influenciou sua carreira como técnico, assim como o técnico do Liverpool, Jurgen Klopp, e o técnico do Bayern de Munique, Juliana Gelsmann, entre outro. A minha opinião. CR7 é muito aquém da inteligência do chucrute alemão. E talvez o CR7 possa ter queimado o comedor de linguiça no Manchester United. E a sua opinião qual seria? Comentem. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho